Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda Festa e Casual Estamos de volta com o Papo Literário inédito e feito em casa direto de Curitiba com o casal de youtubers Manu de Gílio e Gabriel Dearo que já são bem conhecidos de muita gente e a boa notícia é que após o sucesso de As Aventuras de Mike eles estão lançando As Aventuras de Mike 2 e mandaram um vídeo para o Papo Literário inédito contando os detalhes dessa obra Olá, meu nome é Gabriel Dearo Olá, eu sou a Manu de Gílio e juntos trabalhamos com o YouTube temos canais no YouTube temos a Operação Cinema que é um canal que fala de filmes temos o Fala Ideário que inclusive foi a inspiração para As Aventuras de Mike o livro que lançamos ano passado que conta a história do Mike sua turma e sua família, não é? Este livro fez tanto sucesso ano passado que este ano lançamos esse aqui As Aventuras de Mike, o bebê chegou que é uma continuação direta com o primeiro livro Dearo, Manu, o que esse livro aqui fala? Nesse livro o Mike e a irmãzinha dele e a família do Mike ganham um bebê um novo irmãozinho, não é? Então nesse livro tem todas as aventuras eles descobrindo como que é essa relação de um novo integrante na família e várias situações muito engraçadas que ocorrem com o bebê, né? E esse livro é um livro muito engraçado um livro muito leve para ler tem várias ilustrações também que ilustram toda a história E este livro, logo no começo da pré-venda foi um sucesso a gente autografou muitos livros aqui em casa os livros vieram até aqui a gente autografou um por um e ele ainda está em pré-venda só que a tiragem autografada esgotou em uma semana Foi uma loucura, né? Porque a nossa casa ficou cheia de livros para a gente autografar eu acho que, se eu não me engano ficamos uns 12 dias Por aí 12 dias autografando, autografando vários livros e em uma semana acabou esgotou os fãs esgotaram a tiragem autografada que fizemos As vendas esgotaram antes mesmo da gente terminar de autografar todos Exatamente! Eu e a Manu estamos muito felizes com o sucesso que as aventuras de Mike está fazendo, né? Para quem quiser acompanhar e conhecer as aventuras de Mike esse livro aqui já está em todas as livrarias do Brasil nas principais livrarias do Brasil e dá para comprar online também Este livro aqui agora está na pré-venda está terminando a pré-venda dele você encontra essa pré-venda online nas lojas online E nas livrarias físicas do Brasil ele chega em dezembro A partir de dezembro já dá para garantir o seu para o Natal, não é? Passar o Natal lendo as aventuras de Mike 2 O Bebê Chegou! Obrigada Papo Literário pelo convite a gente fica muito feliz de participar aqui E é isso, muito obrigado pelo espaço e leiam as aventuras de Mike 1 e 2 Tchau! Tchau! Nós que agradecemos a participação de vocês mais uma vez aqui no Papo Literário Foi realizado no Cedro o terceiro encontro de Academias Literárias do Ceará O evento incluiu lançamentos de antologias apresentações artísticas conferências posse de novos acadêmicos e outras atividades E esse evento é a nossa imagem literária da semana Música Música Amém. No último dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia da Consciência Negra. A data integra o Calendário Nacional de Lutas. E o Papo Literário de hoje faz uma homenagem a todos, todas e todes negros que sofrem com a violência e discriminação racial, conversos sobre racismo. A narração é de Ana Freire e convidados. Carregamos a força em nosso peito para lutarmos em busca de igualdade. Somos vítimas do triste preconceito, apesar de já termos liberdade. Minha cor, ela é digna de respeito. Minha mente de credibilidade. Nós queremos e temos o direito de ter vez e ter voz na sociedade. Do cabelo pro alto é a coroa. Minha voz aos quatro cantos em toa. Mais respeito, pois nós somos iguais. Já passamos do tempo do açoite. E nossa pele, que é bela como a noite, é herança dos nossos ancestrais. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O gado aqui não se sente revoltado. Porque o revolto já está engatilhado. E o brigador é leão. Mas o músculo é tão bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto. E o cabelo esticar. Mas mesmo assim ainda aguardo o direito De algum antepassado da cor. Brigar sentimento por respeito. Brigar abrasamente por respeito. Brigar com justiça por respeito. Pode acreditar um dia algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. A carne mais barada do mercado é a carne. A carne mais barada do mercado é a carne negra. A carne mais barada do mercado é a carne negra. E o papo literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado Com mais informações quentinhas sobre o mundo das letras. Até lá!